Vamos contar agora a história da Bruna, uma jovem cafeicultora que ganhou o prêmio Juventude Rural Inovadora na América Latina e no Caribe pela qualidade do café. O sonho dela é aumentar o micro lote de 5 para 10 sacas. Mais do que a quantidade e valor financeiro, essas joias trouxeram autoestima para a família. O café especial da Bruna ficou em segundo lugar no prêmio Juventude Rural Inovadora na América Latina e no Caribe. Bruna Carolina da Silva, de 22 anos, é responsável pelo café que disputou a categoria Geração e Renda. E ela fala qual é o segredo para a produção dos grãos que encantou o paladar dos degustadores internacionais. Cuidado que a gente tem com ele, com todo o carinho, levando esse café aqui aos altos níveis de pontuação. Cuidados que são primordiais para os grãos cultivados na fazenda do baú que fica em fervedouro na zona da mata. Nosso processo aqui é colheita seletiva na lavoura, a gente colhe só os grãos maduros, depois a gente traz ele, passa ele numa caixa de água, tira os boias, as foias, algumas impurezas que veio, depois a gente põe aqui no terreiro suspenso, cata ainda alguns verdes que vieram, fazendo assim um café especial. Mesmo com tanta dedicação, a Bruna conta que não foi fácil selecionar os grãos para participar do concurso. A nossa produção aqui foi bem difícil, a gente fazia um café especial, porque o café tinha muito pouco café, o café muito desigual, tinha muito verde. E nós fizemos a seleção desses grãos do ano passado, passando três vezes na lavoura, no talhão que a gente tinha escolhido, com a toaí amarela. Mas nada que a fizesse desistiu de participar. No começo do ano, o técnico do Imaté me avisou que teria esse prêmio de inovação rural juvenil, onde ia premiar todas aquelas iniciativas que ajudassem o campo, as pessoas do campo na sustentabilidade, na geração de renda. E em oito categorias que tinha, a gente ficou na geração de renda, né? Por conta do café, a gente comercializa esse café também, o grão e o pó dele. Depois dessa qualificação internacional, a expectativa da Bruna para esse ano é dobrar a produção do café especial. E esse ano, a gente espera dobrar essa produção, né? Dobrar, o ano passado a gente fez cinco sacos, esse ano a gente quer fazer pelo menos uns dez, dez sacos do café, vender para cafeterias. E com a ajuda da família, tudo fica mais fácil, porque aqui, todo mundo entra na lida do campo. Um trabalho que faz parte da história dessa família, e o resultado do concurso agradou a todos. O café sempre foi a maior renda aqui da família, desde o meu avô até o meu pai, né? E em 2018, nós começamos a fazer café especial e fazer uma nova história dos cafés aqui, né? Trazendo mais qualidade e gerando renda aqui para nós. Mas ficaram muito felizes, né? De nós ter ficado finalistas, a iniciativa e a família toda ajuda. Então, felicidade para nós todos, né?